Fala pessoal, beleza? Fernão Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais um capítulo de Monster Boy e a gente vai descer aqui, vamos ver o que você tem para falar. Finalmente temos a imagem inteira, um pedaço final fala do fim da tribo pelas mãos de um poderoso dragão, após ser perturbado, ele buscou vigância e incendiou todo vilarejo, que horror, vocês todos estão mortos, quem entalhou essa história? Meu jovem, essa é uma boa pergunta, mas não importa quem criou isso, pois tem a sensação de que foi feita para nos levar a aula. Será que o solo abaixo da parede não ficou frágil de propósito para passarmos? Só tem uma maneira de descobrir. Tome cuidado, mal podemos imaginar os perigos que nos esperam aí. Beleza! E aí sim, hein? Beleza! Será que é mesmo? E o dragão! São dracones! E aí sim, o dragão! Ah, não dá tempo frio não, cara. Ele é rápido demais. Opa! Ah, o que que aconteceu? Mandou uma arrugada feia aqui. Será que a gente se esconde aqui? É isso? Tá... UFC... Beleza! Opa! Ah, legal! Aí vai, tá... Ah, não deu tempo! Caramba! Ok, parece ser fácil. Eu tenho que treinar as manhas dentro. Ok... Ok... Ó, tá... Vamos tomar 4B. Vamos voltar, gente. Mais... Mais luz... Virou... Certo... Acho que vai jogar bala... Valeu! Vamos... Vamos lá... Toque... Vamos lá. Ah, não estou entendendo o que tem que fazer. Caramba. Ah, galera. Vai ser mais fácil. Certo. Ah, legal. Vamos lá. Ah, não acredito. Já sei o que eu vou fazer. Certo. Ah, não acredito. 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 boneca. Não acredito. Please, please, come on. Caramba, gente. Tem que ser ninja aqui, então, né? Caramba. Beleza, pera aí. Caramba, eu não sei nem que esse é bom, hein? Ô, louco, mas nem chegou a pegar. Caramba. Nossa. Caramba, eu não sei. Caramba, eu não sei. O que é isso? 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 Fica aqui debaixo, ó, na proteção. Ele está... Beleza, mas agora tu não passa, hein? Pegou a mãe aqui. Legal, que legal. E aí, tem que ser ali, tem que ter uma edifícia. E aí, 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 tem que ter uma edifícia. A gente se transforma num dragão Ah, legal, hein? Ah, você derrotou o dragão? Nada mal, meu jovem Enquanto você enfrentava aquela criatura Eu me deparei com uma sala secreta E encontrei uma estranha interfase Decidi em que? Quero que você fique com ele Não aceito na última resposta Bom, ajuco Talismando o dragão Desperta o verdadeiro poder do dragão Concede a habilidade de voar sem precisar descansar Além de um ataque e lança-chama devastador Talvez isso deixe sua forma ainda mais forte Tenta Conselhe seu poder para liberar a besta mística dentro de você Vou arrumar uma labirada imprescindente Ah, o que foi isso? Oh, o vulcão está despertando Ele vai explodir Oh, o vulcão está despertando O vulcão está despertando Nice Ele foi Keep flying now E aí E aí E aí E aí E aí Caramba E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Caraca. Vamos lá. 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 Ah, mano. Ah, não. Ela pega ou toca? É, eu não sei se não parte aqui. E aí 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 Ei, cuidado por onde anda, foi mal garoto, você ainda não tá pouco pra isso, logo você vai entender, confia em mim Eu pego ele Uh, foi mal de entender, mas ele é mais rápido do que parece Estranho, mas me sinto mais fraco se eu atalizando o dragão, cara, que idiota Também tô chateado, mas agora precisam afogar na missão principal, o que você acha de subir a torre e falar com o seu mundo diabo? Dizem que ele sabe de tudo e que tem um telescópio gigante Boa ideia, preciso me concentrar em encontrar os órbitos, acho que é possível subir a torre sem o talizão É claro, não é tão alto porque parece, confia em mim Tá, vou tentar encontrar o seu mundo diabo Até mais, irmãozinho Beleza, onde que a gente tá aqui Deixa eu ver o que tem aqui pra nós Hum, preciso acompanhar esse aqui, cara Só que alivia bastante Olha aí, gente, tá, a gente já subiu aqui, né Ah, cada gota iridescente revela um baú do tesouro aí, não Ah, legal Quanto eu vou Vende uma gota iridescente por 100% de... Ah, não, quero vender não Tô comprando Musiquinho de levador Ah, com licença, senhor já, tá tudo bem? Ah, como você pode me confundir com alguém velho e sábio como meu querido mestre? Sinto muito, senhor, não aconteceu alguma coisa com o senhor Munchah? É por isso que ele está triste? Na verdade, é isso mesmo O Feligma e seus soldados capitão meu como mestre se levaram para a prisão Que horror, por que ele fez isso? Só porque ele não quis compartilhar seus conhecimentos sobre os homens sagrados Ok? Eu gostava que o Feligma queria os homens para ajudar todos, mas agora eu não tenho certeza Só estou preocupado com o meu mestre Bem, talvez eu consiga convencer o Feligma a soltá-lo Obrigado Legal Vamos ver aqui o mapa Eu acho que eu vou fazer aqui Esse é o 5% do mal. Ah, então, ok. Ah, a lixa passa aqui, não é? É pessoal Pessoal, vamos ficar com essa gameplay por aqui Nosso capítulo a gente vai até a Feligima Feliginás, tá? Beleza, espero que vocês tenham curtido Pessoal, fiquem com Deus Um grande abraço, fui!